Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu decidi fazer um vídeo assim, diferente, de uma forma diferente, falando sobre a Eudora, que nunca mais eu falei sobre a Eudora, né gente? Tinha tanto vídeo sobre a Eudora aqui nesse canal e simplesmente eu parei, né? Foi depois que eu engravidei, enfim, vocês entendem, né? E aí gente, eu fiz pedido da Eudora nesse último ciclo, que a Eudora é meio estranha porque, vamos supor, aqui no meu estado, que é o estado de São Paulo, às vezes nós estamos, vamos supor, no ciclo 10 e no Nordeste, vamos, né? No Sul, no Sul e no Sul a galera tá no ciclo 12, então é meio confuso, né? Mas assim, eu acho até legal porque aí eu vejo alguns vídeos aqui no YouTube das próximas revistas. Olha só, gente, olha isso, põe no chão, filho. Olha, põe no chão, filho. Eu consigo ver as próximas revistas que vão vir e eu já consigo ver se vai ter promoção boa, se vai valer a pena comprar ou não, enfim. Esse é o lado bom da coisa, né? Bom, gente, hoje eu vou abrir aqui a caixa com vocês, mostrar o meu pequeno pedido e falar um pouco sobre a minha decepção com a Eudora, que continua, gente. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz falando sobre a Eudora, o Ezio tinha meses ainda, ele não tinha nenhum ano e onde eu falei que eu tava decepcionada com a Eudora, gente, porque a Eudora, o que acontece? Eu vou falar logo na minha decepção. Porque a Eudora tem produtos maravilhosos, produtos acessíveis, sim, isso a gente sabe, isso a gente já conhece. Só que o que acontece? Quando a Eudora faz um lançamento bombástico, eles não têm, eles deveriam ter, eu não sei se isso é o pessoal de TI que cuida disso, eles deveriam ter um modo, um meio de trabalhar o estoque desses produtos, lançamentos bombásticos. Eu estou falando do batom lip tint, que quando foi lançamento, veio na promoção por R$29,90, eu consegui comprar uma cor, que é o púrpura alguma coisa, vou deixar o nome aqui na legenda pra vocês. Oi, meu amor, ele quer abrir a caixa, sim, nós vamos abrir a caixa, gente, eu tô, final de dia, já é quase as 8 horas da noite, tô aqui na minha sala, eu falei, meu, vou abrir essa caixa, vou entregar produto pra cliente amanhã, eu falei, eu vou gravar esse vídeo agora, despojadão assim mesmo e as meninas vão entender. Então, gente, o que acontece? Eles lançaram o lip tint, eu só consegui comprar uma cor, que era o púrpura alguma coisa, porque eu comprei no pré-lançamento e não consegui mais pedir, gente. Então, quer dizer, eu fiz um baita comercial do batom, eu levei o batom pros meus clientes, gente, eu levei no box do CrossFit, fez um sucesso esse batom, minhas clientes do salão, gente, várias encomendas, eu nunca tive tanta encomenda de batom de uma vez só, como eu tive do lip tint. E aí, o que aconteceu? Não tem, não tem no estoque. Abriu uma CS na cidade aqui do lado da minha, abriu uma CS em Santos, não tem também na CS. Então, Eudora, por favor, Eudora, não faz a gente, nós representantes que vendemos a tua imagem, que vendemos o teu produto, né, que é cada vez mais nós representantes, levantamos a empresa. Não faz isso com a gente. Poxa, isso é muito chato. Por que que acontece? Eles não trabalham esse lance de estoque, porque eu sei que tem representantes que conseguem comprar, meu, 100 cores, 100 unidades de cada cor. E aí, nós, pobres mortais representantes que pedem aquilo que os clientes encomendam, que não tem condição de investir, fica sem, tá? Então, vai aí a minha bronca, a minha chateação com a Eudora. Eu já pensei em diversas vezes parar de vender ou ficar comprando só pra mim, mas eu tenho muitas clientes que gostam de Eudora, que elas gostam do produto, são satisfeitas. Eu sei o que eu tô vendendo, eu sei com o que eu tô trabalhando, né? Então, por isso que eu não deixo de vender, mas essa é a minha insatisfação. Ah, e um outro detalhe. O lip tint, ele não está só em falta no ciclo de lançamento. Não, já se passaram dois ciclos e ele continua em falta. Então, porra, é muita, cara, é muita sacanagem. Porque eu tenho algumas clientes que ainda querem, eu acredito, gente, que eu tinha uma encomenda de 15 batons do lip tint. Eu ainda tenho 7 clientes que querem, só 7. O resto desistiu, não quer mais, né? Não pelo fato de não estar mais no preço da promoção, não, não é por isso. Pelo fato da demora mesmo. Porque, gente, a mulher é emoção, ela quer ali, ela tá vivendo ali aquele momento, ela passou o batom, ela gostou, ela vai e pediu três cores de uma vez só. Ela fica eufórica, ela quer que chegue, e aí não chega. E aí no outro ciclo? Não tem. Aí eu vou e falo, poxa, fulana, não tem, desculpa. Não quero mais. Tá, Eudora? Por favor, trabalha melhor isso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso há anos atrás, né? E continua do mesmo jeito. Bom, gente, então tá aqui, pedidinho, basiquinho, pouquinha coisa. Deixa eu ver qual é o... Eu sempre esqueço a numeração dos ciclos. Bom, esse é o ciclo 13, então é esse que é pedido do ciclo 12. E aí vieram dois catálogos com esse lançamento Ciage Solar. Muito bacana. Vou pedir... Vou pedir amostrinha pra dar pros meus clientes, que parece ser bem bacana. Agora pro verão esse... Essa linha. Vieram esses saquinhos barulhentos. Meu filho adora daqui, ele já pegou um batom, já estava rasgando, ainda bem que é meu. Então eu pedi aqui um batom vinho expresso. Eu tinha um batom desse, eu não sei o que aconteceu. Ele sumiu, mas ele é lindo demais. Eu sou apaixonada por esse batom, gente. Essa cor aqui, ó. Ele é estupidamente bonito, gente. Ele é muito, muito bonito. Eu usei no meu aniversário. A câmera não quer focar. Paciência, né, gente? Focou. Ele é uma cor muito, muito bonita. E eu perdi. Eu não sei o que aconteceu, que eu perdi o meu. E aí eu pedi outro. E, gente, eu tenho aqui um prelude, que foi pedido de cliente. Tenho aqui também um perfume La Vittorie, que é o Pafan da Eudora. Esse aqui eu pedi pra mim. Não que eu não tenha perfume, gente. Eu tenho um monte, mas eu meio que tô enjoada dos meus perfumes. E... E não sei. Eu senti o cheirinho desse. Eu gostei. Pedi esse aqui pra mim. Tem aqui também, gente, esse produto da linha Seage. Seage Stilling, que é o Pau d'Envolume. Ele é um pozinho que vai... Ele ajuda a dar volume pra fazer penteado, né? Então a cabeleireira lá do salão que a gente trabalha juntas, ela encomendou. Pra finalizar, gente, eu pedi cinco amostrinhas desse aqui, ó, dessa linha Regeneração Extrema, que na minha opinião é a melhor linha da Eudora, pelo menos pra mim, né? E aí eu pedi cinco pra poder dar pra alguns clientes que estão querendo conhecer a linha. Bom, meus amores, então é isso. Esse é o meu pedidinho pequenininho da Eudora. Eu só tinha o pedido do Prelude e do pozinho pro cabelo. E aí o perfume e o batom pedi pra mim. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo e de se inscrever no canal, se gostou do canal, claro. E se gostou do vídeo, deixar o joinha. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!